Escreve numa sala grande e quase vazia. Não precisa de livro nem de arquivos. A sua arte é filha da memória. Diz o que viu. E o sol do que olhou, para sempre o aclara. A sua arte é filha da memória. A sua arte é filha da memória. A sua arte é filha da memória.